droga, rápido, coloquem eles pra dentro, ai ai, não vou deixar, né vamos agora para a cena em que Ben Beckman coloca Kizaru para arregar deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo não faça nada, Kizaru, opa, é o Ben Beckman, né se você quiser saber onde assistir Marineford dublado vou deixar ai na descrição um link para o grupo do discord e do whatsapp então chega lá que assim que estiver disponível a galera envia para vocês agora vamos passar para a análise da cena essa é uma das cenas mais engraçadas de Marineford muita gente acredita que Kizaru de fato arregou para Ben Beckman porém eu acredito que tenha havido mais uma reação de zoeira que faz jus ao estilo dele mas e você, acha que Kizaru realmente arregou ou ele só estava zoando? joga nos comentários e vamos desenhar dito isto, se você curte o vídeo, não esquece de deixar o seu likezão e se você for por aqui, já se inscreve no canal infelizmente hoje eu fico por aqui um abraço e fica com Deus